O que é que você queria fazer com o meu filho, sua louca? Calma, e eu, hein? Pra que esse escândalo todo se eu fui dar um passeio com ele? Um passeio? Você quer que eu acredite nisso, Valéria? Eu adoro o Bernardinho, Bia, você sabe disso. Se eu pudesse, eu até pegava ele pra criar. Você não quer dar seu filho pra mim, não, Bia? Se sou nessa, não tem graça, Valéria. Ameaça? Não sei do que você tá falando, Bia. Não tem ameaça nenhuma. Fica calma, tá, amiga? Não me chama de amiga, você não é minha amiga, você nunca foi minha amiga. Aliás, você não é amiga de ninguém, Valéria. Calma, Bia, o que é isso? Depois a gente conversa direito e fica calma. Não fala pra eu ficar calma. A gente não vai conversar coisa nenhuma. Não existe mais papo com você. Pega leve, Bia. Vê lá o que você vai fazer. O que eu vou fazer é o que eu devia ter feito há muito tempo. Eu vou falar pra todo mundo que você anda me chandadeando pra não falar nada sobre aborto. Cala a boca, sua idiota! Cala a boca por quem, Valéria? O que você tá escondendo, afinal? O que você não quer, Gabia Conte? Calma aqui. A Bia que anda muito nervosa e fica botando coisa na cabeça dela. É só isso. Você é santa. Cala a boca, Bia. Nós duas vamos sair perdendo nessa história. Eu não tenho medo das suas ameaças, Valéria. Aliás, eu tô de saco cheio desse seu joguinho sujo. Ô, Bia, fala logo. A gente não tá entendendo nada. A Valéria armou pra ficar grávida de você, Guia. E depois escondeu de todo mundo que perdeu o bebê só pra colocar a culpa em cima da manda. Como é que é? A Valéria armou a gravidez? Como assim? Para de falar besteira, Bia. Para de inventar. Ela tá mentindo. Fala, Bia. A Valéria furou a camisinha antes de transar com você, Guia. É mentira, Guia. Você não pode acreditar nela. Bia. Você me paga, Bia. Eu não tenho medo de você, Valéria. Sabe por que a data do hospital tá errada, Guia? Porque a Valéria perdeu esse filho muito antes da queda da escada. Ela entrou numa de te reconquistar. Acabou fazendo coisas que não podia, como dançar, fazer exercício. Ela perdeu o bebê jogando vôlei no clube. Isso é verdade, Valéria. E depois, quando ela perdeu a criança, ela ficou desesperada, com medo de te perder pra sempre. Então ela resolveu se vingar da Nanda, né, Valéria? Só porque vocês estavam namorando. Para, Bia. Para, Bia. Pelo amor de Deus. Para com isso. Para. A história da queda da estrada. É, exatamente. A Valéria forçou uma briga com a Nanda. E fez com que todo mundo pensasse que a Nanda jogou ela pela escada. Foi tudo planejado, né, Valéria? Garota! Como é que você pode ser tão baixa? Como é que você quis jogar a culpa da macho do seu filho em mim? Não se faz de boazinha não, Nanda. Não se faz de boazinha não, Nanda. Eu sei que se você pudesse, você tinha me atirado da escada assim. Você odiava o meu filho. Cala a boca! Eu tenho nojo de você, garota! Eu tenho nojo de você! Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. Nanda, espera que ele não vai. Eu posso explicar tudo direitinho, ok? Por favor, vim aqui. Por favor. Você não tem mais nada para explicar não, Valéria. Você está tudo explicado. Não, não está aqui. Não está. Me perdoou, Gui. Eu tinha medo de te perder, Gui. Tudo que eu fiz, eu fiz porque eu te amo, Gui. Eu te amo muito, Gui. Isso não é amor, Valéria. Amor, eu nunca faria isso. Você precisa de um tratamento. Você é uma pessoa doente. Gui. Espera, Gui. Espera, Gui.